Esse é o altar, Dona Tereza? É o altar, mas esse daqui vai lá pra quê? Pra lá. Quer dizer, aqui é o altar que ele tem que ficar naturalmente. Mas daqui as coroas que vai, coroa no mastro. Daqui é os boquinhos que o pessoal vai carregar. Aqui é o outro boquinho, daqui é a bandeira. Essa é a bandeira da festa do São Benedito. Essa aqui é Dona Josefa, que é Dona Josefina, que é a espécie da bandeira. E ali é uma neta minha, Lisiane, filha de aí, que vai ser da Nossa Senhora Aparecida. Ah, vai ser a rainha da festa, a rainha. É. Quem que é o capelão? Quem vai ser o capelão? Aqui, olha, vem várias pessoas, Dona Josefina, Dona Ana, que é a tiradeira da reza. Sim. E vai ter outra senhora lá do Cuiabá, que vem também pra ajudar a tirar a reza. Ah, sim. É o povo todo que eu dei hoje à noite e vai rezar. Que bom. Mas a festa de devoção é de São Benedito, né? É de São Benedito. E Nossa Senhora, né? É. Tá, e o levantamento da bandeira vai ser hoje? Vai ser hoje. Muito bonito o altar. Vamos fazer com a comida, o estopadão, pra hoje. Sim. E amanhã nós vamos fazer. Amanhã é linguiça, carne laminada, arroz, macarrão. Essas as coisas aí, tudo farofa de banana. Essas as coisas. É a nossa tradição em sarapatel. Sarapatel? É. Olha só. Sempre, todo ano faz sarapatel? Acho, todo ano. Sim. É. E, e... Dona Teresia, esse... Esse aqui é só um ornamento, não? É um enfeite? É. Daí o quarto que ele quer, das coisas naturais. É... Este aqui é tudo natural aqui no sítio. Esta é pedra daqui no sítio. Sim. Este aqui é... Nós tratávamos a nua dentro de uma capa, daqui no sítio. Todos esses são naturais. Ali é dentro de vaca. Tudo daqui do sítio. Sim. Natural. Nossa, ficou muito bonito. Quem que fez essa arte? É... O nosso amigo Beto. Ah, o que está fazendo a decoração da festa? Muito bonito. Aqui é ferragem velha de cavalo. Sim. Tudo em tânis. E daqui é bambuco. Sim. Estou vendo. É. Muito bonito. Ele fez hoje, esses dias? Fez. Agora... Ele veio aqui, pegou e fez tudo da decoração. E está fazendo a decoração aqui. Agora, esta é a coisa do santo. Está certo. Vou mostrar aí para o senhor. Porque aqui, a religião nossa... Sim. É coisa de... De nosso passado, dos nossos avôs, bisavôs. Sim. Tudo. O que continuou fazendo de primeiro. Desde o tempo do senhor Macario, né? O Macario, Mulato, que é pai do papai. Sim. Esse... Até a Francisca. Sim. Todos eles faziam uma festa. Então, tudo isso é... É nosso futuro aqui. É nossa lembrança. É nossa recordação dos nossos antepassados. E isso não pode acabar. Porque é tradição, né? Não pode acabar, mas não vamos deixar acabar. Por que nós fazemos o barraco da palha? A cozinha é de palha. Nós podíamos comprar pavo, amigradura e fazemos. Sim. Mas nós fazemos isso para não acabar a nossa tradição. E a senhora está coberta de razão. É. E no outro tempo, nós socavamos esse arroz. Era socado no pilão. Olha... Para fazer a festa. Esse... O bolo era feito... Quebrado milho, punha de molho. Aí, para amolecer. Aí, para... Durava oito dias trocando água. Todo dia do milho. Aí, chamava o pessoal. Vinha, fazia o biscoito. E hoje, já nós não... Não fazemos isso. Sim. Hoje, nós já... Devo barco. Já tem pronto, né? É. Já tem pronto o arroz. É sim. É. Já tem tudo pronto. É... Essas coisas vão mudando, né? Mas o importante é manter a tradição do que é mais forte, né? É do sagrado, da religião, dos santos, né? Nós não vamos deixar. Enquanto eu for vivo, tem 30 anos que eu faço essa festa. Agora, esta festa vai fazer 30 anos que eu faço essa festa. Mas... E eu parei que não fez. Só no ano que eu perdi uma filha e no ano que meu esposo morreu. Tem 4 anos que meu esposo faleceu. Então, ele... Eu... Esse ano é um filho da festa. Mas... Daí eu continuo fazendo. Enquanto eu for vivo e aguentar fazer, eu vou fazer. E... E tem que passar para uma pessoa continuar, né? Quem vai continuar? Alguma filha da senhora? Filho? Olha... Vamos ver se vai ter algum filho, filha ou neto. Porque... Se eu estou fazendo... É de meu avô, né? Daí ficou o que eu estou fazendo. Mas... Até que eu não sei se vai ter... Filho que vai encarar, porque... Até a gente não está sabendo, né? Ah, sei. Quem sabe vai ter alguém... Que é o meu... Minha faca. Sim. Vai ter alguém que vai querer... Continuar a tradição. É a tradição. Perfeito. Agora a parte... Vou mostrar para o senhor a parte da festa do bairro. Vão ser batizadas muitas crianças? Amanhã? Dez, doze. Dez, doze? É. Daí que é mais. Vai aparecendo. Só que já deu o nome e tem bastante. Pergunta a igreja. Essa bandeira... Ela anda ou ela é fixa? Porque tem algumas comunidades que a bandeira sai de casa em casa, né? Não. Aqui eu não tive emola. A emola que eu tive é só no livramento para cuidar o povo. Porque... É uma tradição... Só aqui. Eu não tirei a bandeira para vir. Sim. É a diversão do pessoal A. Que é a sala da diversão do pessoal A. Correto. É. Aqui que eu vou dançar. Porque vai ter... A música vai ser ali. Você vai dançar. E lá vai ser a cozinha. Mas a cozinha ainda está... Ainda não acabou. Não está compreta ainda. Então vai ser... Ah, sim. Aqui que vai ser o grande baile então, né? É. E a parte da diversão, né? É. A parte da diversão do povo vai ser aqui. Bom, mas as bandeiras estão colocadas lá, né? Ah. Sempre tem a representação, né? É. Isso aí. Tá. Bom, D. Tereza, olha... Muito obrigado por ter gravado essa entrevista com a gente, tá? É. O Renato pode vir. Aqui é aberto para todo mundo. Então é isso que nós queremos. Muito obrigado pela gentileza da senhora. E a gente vai estar sempre trabalhando aí, tá? Eu que agradeço. E a gente vai... A gente quer participar cada vez mais, junto com a senhora, dessas festividades, né? A gente quer interar, fazer uma interação do nosso grupo de estudos com a comunidade Mata Cavalos. Tudo bem. Da qual a senhora é líder, né? Eu sou a presidenta do Quilombo. A senhora é presidente do Quilombo, Mata Cavalos, né? É essa senhora. Tá, gente. Muito obrigado. De nada. E até mais tarde então, né? Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau.